Respondendo a dúvida do Jonathan, ele fala o seguinte, ele está com um problema nesse teclado aqui. Eu vou tentar resolver o problema em questão. A única maneira que você pode resolver é baixar pelo site direto do fabricante. Mas antes, você precisa remover o drive que está anterior, tá? Bem, você vai fazer o seguinte. Resolue aqui em download do suporte. Ele vai baixar aqui o arquivo. Ele vai vir no modo zipado. Aqui tem algumas informações sobre especificações, download do manual, tá? Tudo explicando aí direitinho. Bem, você vai aqui no iniciar. Digita gerenciador. O Windows é gerenciador de dispositivo. Deixa eu abrir aqui a máquina virtual para te mostrar como é que você vai fazer. Bem, com o Windows aqui aberto, vou vir aqui no menu. E vamos digitar gerenciador de dispositivo. E vocês vão procurar por teclado. E possivelmente vai ter o teclado antigo, né? O drive antigo. Você vai clicar no botão direito e desinstalar o dispositivo. Depois, você clica em desinstalar. Ele vai pedir para que ele possa remover. Você vai clicar em remover, tá? Depois de removido, ele vai pedir para que você possa reiniciar. Você vai reiniciar a sua máquina. Voltando da reinicialização. Usar a versão descompactada, né? Lá do drive. Você vai fazer o seguinte. Você vai na pasta onde está o drive que você baixou. Aí você vai lá no arquivo que você baixou e faz a instalação. Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvida sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo para tirar a sua dúvida.